Música Finalzinho de tarde aqui no Aves Recrear Acabou de chover pra caramba Na verdade ficou a noite inteira chovendo Agora já é umas 5 horas da tarde Tudo muito alagado Vou mostrar pra vocês aqui como ficam as minas Que abastecem aqui os lagos Depois de um dia de chuva Vamos abrir aqui Olha isso Fala se não, presente de Deus Ó Dá pra ver melhor, peraí Aqui ó Água limpinha Essa mina aqui, ela nasce lá no pé dessa árvore Vamos lá pra mostrar pra vocês Aí ó, tudo alagado Ó, aquele cano que vocês acabaram de ver Ele passa aqui pra abastecer o lago dos gansos Ó, ela nasce aqui ó A ponta daquele cano, ele tá bem aqui Mas a gente vai lá Mas a gente vai lá ver onde ela realmente nasce Aqui ó Bom, vou entrar aqui Pra tentar mostrar direitinho Eu coloquei essa proteção aqui pros gansos não entupirem Porque eles tem direito a entrarem aqui Ela nasce exatamente aqui, nesse lugar aqui ó Bem aqui nesse... Olha lá Dá pra ver A água se mexendo, tá vendo? Essa aqui é a mina que abastece todos os lagos Aqui do Aves Recrear Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Obrigado.